No vídeo de hoje, transformei o Lucas e o Theo em bebês. E eu e o Jônic precisamos passar o dia inteiro cuidando deles. Oi, oi, gente. Hoje eu estou em um lugar um pouquinho diferente e eu trouxe duas pessoas muito especiais. O Lucas. E aí, galera. E o Theo. E aí, galera. Ai, eu não acredito que eu vou ter que gravar com esse menino. Esse é o pior dia da minha vida com você, do meu noto. É, gente, um detalhezinho é que eles não se gostam muito. Por isso, eu chamei o Jônic pra me ajudar. É, esse vídeo aqui vai ser molezinha de fazer. Ah, Jônic, você que pensa. Tá, mas como é que vai ser esse vídeo? Vou simplesmente transformar o Lucas e o Theo em bebês. Bebê? É, gente, vai ter que ser bebê. Peraí, mas eles estão com roupa normal. Pode deixar que eu vou dar um jeito nisso. Esse aqui é pra você e esse aqui é pra você. E agora, Mágica, o que acontece? Bebêzão. Meu bebêzão, você tá usando fralda. Ah, eu acho que você me esculpou na roupa. Não, você que fez. Cheirinho de caquinha. Tá, gente, tá. Então, vem comigo. Ai, Jônic, volta aqui. Vocês vão ficar quietinhos aqui nesse banquinho. Pode sentar. Mas eu quero um brinquedo. Eu também quero. Não, eu que quero. Eu gosto de cainho. Eu que gosto de ca... Calma, calma. Agora, eu e o Jônic vamos buscar brinquedos pra vocês. Vamos fazer do Iju Pisco. Eu quero ver vocês quietinho aí. Nada de sair daí, ok? Aí, Jess, será que eles vão ser obedientes de ficar lá quietinho? Não, Jônic, pelo que eu tô vendo, pela rivalidade que eles têm, eles não vão ser quietinhos. Se eles fizerem alguma coisa, a gente vai botar ele de cativo. Tá, agora a gente precisa arrumar brinquedos que eles gostam. Aqui no quarto dos fantasias, eu peguei esse martelo do Thor. E eu vou atrás de uma bola. Aí, gente, aqui na quadra tem várias bolas. Mas aquela ali é a mais bonita. Eu tenho certeza que eles vão gostar muito dessa. Tá, Jônic, agora que você já pegou a bola, eu peguei esse martelo. Vamos lá, porque eu tô até com medo. O que essas meninas estão fazendo? Eu não quero mais ficar perto de você. Eu não quero ficar um minuto perto de você. Vai lá pro outro lado, Jônic, sai daqui. Sai você. Olha aí, Jônic, que os bebês não estão mais ali. Ah, não, Jess, a gente somos péssimos pais. Eu ainda falei pra eles não saírem daqui. Vamos procurar eles pela casa? Ai, vamos. Eu espero que a gente encontre eles. Aqui nessa sala, eles realmente não estão. E na sala de TV? Será que eles estão? Não. Eu acho que a gente não tá preparada pra ser pai. Você acha? Eu tenho certeza que a gente não conseguiu ficar com eles nem dois segundos. Jônic, vamos olhar no segundo andar. Tá, vamos. Vamos até em silêncio, porque se eles tiveram, eles vão escutar a gente chegando. Olha isso, Jônic. O que ele tá fazendo? Meu Deus, tinha que ser o chupisco mesmo. Ele não viu a gente ainda, Jônic. A gente pode entrar de fim e a gente pega ele. Olha, Jônic, ele tá fazendo tanta bagunça aqui nesse quarto. Pera, ele tá se escondendo. E as roupas dali estão todas jogadas no chão, hein? Ai, meu Deus. Ai, ai. Cadê o Theo, hein? Onde será que ele tá? Theo? O Theo, cadê você? Eu acho que não tem ninguém aqui, Jess. Já te encontramos, Theo. Meu Deus. Johnny, vem cá, vem. Bebê, o Theo. Ele tá chorando. Vem, bebê. E agora? Como que eu não tinha um bebê chorando? Acho que a gente tem que brincar com ele. Aqui. Olha esse que a gente trouxe. Olha, que legal, Theo. Achei que ele era bonzinho. Enfim, a gente tem que procurar o Lucas agora. Theo, agora você fica bonzinho e senta nessa cadeira aqui. Não, é você, não a bola. Ai, meu Deus. Eu não sei cuidar de bebê. Como eu preciso encontrar o Lucas, eu vou deixar o Johnny aqui cuidando do Theo, enquanto eu vou lá. Vocês vão ficar bem, né, gente? Sim. Pode deixar. Tem certeza? Eu não sei quem é mais bagunceiro, gente. O Johnny ou o Theo? Johnny, para. Você tem que ser pai. Ai, Deus. Meu Deus, para, gente. Para, para. Me dá essa bola. Gente, eu vou deixar esses dois aí, porque eu preciso achar o outro bebê. Gente, eu estou andando aqui pela casa em silêncio, porque eu preciso achar o Lucas. E eu acho que eu já sei onde ele está, porque eu estou escutando uma tosse de bebê. Eu quero vim cá, Theo. Eu quero vim cá. Não, não, não. Não fica triste. Não chora. Espera, espera sua mãe chegar. Vim cá, senta aqui. Não, não, não. Ó, ó, ó. Acalma, acalma. Espera sua mãe chegar para a gente decidir para onde a gente vai. Eu quero vim cá. Ai, gente, eu não sei o que eu faço. Acabou. Ó, Theo, vim cá. Eu estou escutando a tosse dele aqui nesse banheiro. Lucas, o que você está fazendo aí? E os bebê? Olha isso, você pegou um batom. Bebê, pode pegar esse batom do chão. Ai, você me descobriu. Eu te descobri. Agora eu quero saber como que a gente vai limpar isso de você. Esse batom é seu. Seu dente está todo sujo, você pegou o meu batom. Olha, olha como é que você está no espelho. Eu estou bonita, né? Com certeza não. Vem cá, eu vou pedir para o Jônica me ajudar a te limpar. Eu não quero limpar, eu estou muito bonito. Não pode, vem. Jônica, olha como que o Lucas está. Meu Deus do céu. Você também gostou que é bastante... Não, não, não. Pega esse batom dele, fecha esse batom. Para de... Meu Deus, você estragou o batom todo da sua mãe. Vem cá, vamos para esse mundo. Não, espera. Coloca ele sentado no sofá. Coloca ele sentado, não encoste em nada. Siga aí, meu Deus. Você vai ficar de castigo. Théo, pode sentar. Fique quieto. Eu não gosto de castigo. O que você está fazendo? Você está incentivando ele? É o que é isso, gente? Vamos procurar um papel para limpar ele. Você, Jônica, você também está incentivando ele a fazer coisa errada. Fica quieto, não se mexe. Você também. Ainda bem que a gente comprou esse lencinho e vamos limpar o Lucas bom. Olha lá, a gente está brigando de novo. Eu não acredito. Ô, Lucas, o que a gente falou para vocês? Não fazerem bagunça? Pois é, é. Me dá esse negócio. Você está brigando o tempo todo. É para sua franja não ficar no cabelo. A mãe está muito feio. O que é isso? O que é isso? Só apoia ele, Jônica. Fica quieto. Porque a mãe... É só... Fica quieto. Você podia ajudar o Théo a ficar quieto ali enquanto eu limpo ele. Verdade. Ô, Théo, pedra, papel, t... Vão... Fica quieto. Ô, e aí, Jess? Você está conseguindo limpar isso aí? Pelo visto, esse batom mancha muito, gente. Ele vai ficando todo vermelho. Como é que eu vou entregar esse menino para a mãe? Minha mãe vai gostar muito. Ela vai acabar comigo. Não, já acabou. Pelo visto, esse aqui é o máximo que deu para tirar. Não sai mais que isso. Na verdade, continua saindo muito, mas está manchado no rosto dele. Viu, bebê? Isso que dá. Você fica passando batom no rosto. Ele tem que... Ficou bonitinho, né? É, eu estou pensando aqui. O que você acha de a gente levar os meninos para ir no parquinho? Eles podem gastar a energia deles? Nossa, eu acho que foi a melhor ideia que você teve. Vamos fazer isso. Ô, o Lucas não para quieto. O Théo também não. Ô, Jess, cara. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, solta. Menino, você vai ver. Vem que eu vou colocar vocês no carro. Eu não quero entrar no carro. Mas tem que... Olha com isso. Deixa eu dar essa bola, gente. Ô, ô, ô. Entra no carro. Entra no carro. Não viu, gente? Nem feita no carro. Vocês ficam quietos. Calma, porque agora eu vou pôr o cinto neles. Cinto, cinto. Dessa bola. Eu vou levar a bola, mas vamos colocar o cinto. Eba. Espera aí. Respeita sua mãe. Deixa eu fazer... Ó, 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 olha. Ó, quieto, quieto. Gente, meu Deus do céu. Gente. Ele vai ficar um raivoso. Vamos para o nosso carro. Eu vou levar vocês. Para. Leva. Leva ele no porta-malo. Gente. Eu vou colocar o cinto no Lucas agora. Eu não preciso de cinto. Eu já sou grandinho. Agora vem. O que é isso? Para. Para. Olha a coitada do bebê. Gente, os dois estão de cinto colocado. Agora a gente pode ir para o parquinho. A gente não está aguentando mais. Eu e a Jéssica. O motorista pode correr. Vamos levar eles no parquinho. Para eles poderem gastar a energia deles. Estamos saindo aqui de casa agora. E esses bebês não param de gritar. Trata de lado. De olho aqui. Gente, eu estou ficando maluco. Coloque aqui nos comentários se vocês já viram algum bebê assim. Eu nunca vi um bebê assim. Gente, isso sim. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Gente, eu não estou entendendo. Alguém me socorre, por favor. Não estou aguentando mais. Vai, corre. Vai. Vai só, Pidu. Menor a gente, não ir mais rápido pela segurança dos bebês. Mais rápido. Mais rápido. Ai, meu braço. Gente, esses bebês tão demais Realmente, gente, eles se transformaram em bebês E eu acho que eles vão sair mais inimigos do que nunca Ai, ai, ai Meu cabelo Eu já sou grandinho Finalmente chegamos e agora vamos tirar os meninos do carro Eu quero sair Eu também não tô aguentando mais, gente Jorick, não faz isso com bebê Volta aqui, louca Você tá vendo que eles já correram? Vem pra cá, palmitazinho Vem pra cá, chupice O que eu te falei pra você ficar quieta Eu vou mostrar que eu não sei o caminho de carro Vai, pode pra partir Olha, eu vou te derrubar nesse buraco Agora eu vou no meu brinquedo preferido Ele é meu Esse é meu brinquedo E só eu brinco Vocês brigam pra tudo, chega Eu acho que não foi uma boa ideia colocar esses dois no mesmo vídeo Eu também acho, chega O Jorick, pega Gente, eu não sei quem que é pior O Jorick ou os bebês Jorick, coloca respeito, para Eles tem que te respeitar, tem que ser exemplo deles Quieto O que que sua mãe disse? O que? Por que que a gente não faz uma brincadeira saudável? No balanço, vamos pro balanço, todo mundo Ai, é muito perigoso pra um bebê, Lucas Eu vou pular Olha lá onde que ele tá Meu, seu palmitazinho Sai daí Pelo amor de Deus, Jorick, pega os bebês Como que a gente vai pegar esses bebês ali em cima? Eu tenho medo de altura Se você quiser me pegar, sobe aqui Jorick, sobe Vem cá, o palmito tá cedo Isso, vocês dois, vocês estão ganhando agora Eu nem gostei, Muzi, nesse brinquedo Vamos pra outro Eu acho que eu não nasci pra ser pai Toda hora, eles te atacam Isso, balanço Pera aí, eu quero esse balanço Não, sai daqui Esse balanço é melhor que o outro Não, esse balanço é meu Não é de mais ninguém Então esse é meu Não é de mais ninguém Ah, então eu vou nesse Isso, é de bebê mesmo Esse também é meu Não, é daquele Por que que a gente não se balança realmente direitinho Pra ficar quieta, às vezes vocês balançarem Eles vão cantar mais Ô, Teu Lucas O que? O Teu, Lucas Senta aqui É aqui? Aqui Olha lá, o bebê tá chorando Você vai ter que fazer as pazes com ele Pera aí Meu Deus Isso, coloca o bebê no balanço Por que que você teve essa ideia? Ai, Johnny Eu não sabia que ia ser tão difícil Pera mais, eles estão quietos agora Minha mamãe falou aqui Ela vai me buscar só à noite Que? Ai, ele já tá de um dia Ai, meu Deus Gira, gira Gira, gira A gente tem até de noite pra cuidar deles E se a gente deixar eles aqui e a gente ir embora? Pra casa Tá louco? Eles são crianças Primeiro que eles estão de bebês Mas de qualquer forma eles são crianças ainda É, são umas crianças chatas Deixa eles aí Eles estão muito chatos mesmo É verdade, né? Vamos embora Vamos girar eles ali no negócio Porque aí eles vão cansar E fazer eles ficaram quietos O que que você acha? Uma boa ideia Ai, que é tonto 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 Eu quero Nutella Sim, fiquem quietos Gente, é o último vídeo Vamos voltar pra casa e vamos dar alguma coisa de comer pros meninos Eu quero comer Eu quero pisar Vamos, vamos Você não tem com fome, não? Vamos, vamos Eu quero ficar Vamos, vai, vai Eu quero ficar Não, pode ir pra casa Conseguimos colocar os meninos no carro Tá, gente, a gente vai chegar em casa e preparar alguma coisa pros meninos comerem Finalmente chegamos em casa, gente E os meninos estão um pouquinho mais quietos Pelo menos eu tô vivo Eu tô Eu tô com dor de barriga Eu acho que o nosso plano deu certo, Jess Com certeza, eles estão com energia mais acabada Eu tô com dor de barriga Escuta essa Ai Você cagou Tá, Johnny, vamos preparar os meninos pra eles comerem Vamos, Jess É, Johnny, que os meninos realmente parecem que estão ficando um pouquinho mais quietos Vamos fazer o seguinte Vamos dar papinha pra eles pra eles ficarem mais quietos É isso, meninos Fiquem sentados aí Melhor até tirar Calma, calma, tira essa blusa aí Porque senão vai sujar a blusa A mãe dele vai brigar com a gente Vamos tirar a blusa É, te agarrar Tô com fome, né? Quietinho, quietinho Agora você vai comer uma comida gostosinha Mas, meu, eu queria esse babador aqui Não, mas agora vai ficar esse Ah, feio Então vamos tirar a blusa Pra você não poder sujar ela Vamos colocar o babador Vamos lá Meu Deus Meu Deus Meu Deus, gente Pronto, pronto, pronto Ajeitei Isso Acho que eu tô me dando bem nisso É, Johnny, que você tá se dando super bem Já peguei essa bananinha aqui Esse pratinho pra fazer a comidinha dos meninos Vou descascar ela porque eu decidi que eu vou fazer banana amassada Eu acho que bebê não pode ficar comendo coisa muito dura, né? É, com certeza eles vão gostar Bebê só gosta de papinha mesmo? Eu vou amassar bem assim Porque não pode ter nenhum pedaço pra machucar eles Eu quero deixar ela como se fosse uma sopa mesmo A comidinha já ficou pronta E eu até peguei duas colherzinhas fofas pra eles A comidinha ficou pronta Calma, calma, calma Minha papinha É minha Minha Não é sua Não, gente Vocês vão dividir Eu trouxe duas colherzinhas pra vocês Aham Mente a minha colher Eu quero a minha Não, não É minha Gente, então Você ficou com essa Pode comer Tá gostoso? Eu acho que nada é gostoso O que é isso? Ai Eu quero outra Eu quero lente Por que você fez isso com o Théo? Essa papinha tá horrível Meu Deus Olha o meu cabelo Meu Deus Meu Deus Do céu Eu não tô acreditando Olha isso, Jolly Que me ajuda Ai Eu não acredito Tire tudo o meu cabelo Tomou um banho Banho? A banha desses bebês deve ser a coisa mais difícil do mundo Gente, os meninos fizeram literalmente uma bagunça com a papinha que eu fiz pra eles E eles realmente vão precisar de um banho agora Vamos tomar um banho agora Pra vocês ficarem limpinhos Vai, vai, vai Tá muito frio, meninos Gente, não Calma A banana em cima Nossa, eles tão me molhando todo Não, Jolly Gente, o Jolly Meu Deus Eu não acredito, Deus Esse bebê só peca aqui Gente Eu tenho que lavar pra ter corpo Pois é, tem que tomar banho direito E o sabonete? Você deu um mau paz, hein Nossa Mas, Jess, e o sabonete? Eu preciso E o sabonete agora pra mim Que isso, Jolly Que você é praticamente o pai deles Você que devia ter lembrado do sabonete, Jolly Chega, chega, chega Você bagunça Chega Lucas, o que você tá fazendo? Eu tô fofocando Meu Deus Eu deixei Não Jolly, faz alguma coisa Faz alguma coisa, Jolly Eu tô achando que esse banho tá mais bagunçado que tudo É melhor a gente encerrar Fora a mão Fora a mão Não Gente Lucas Hotel Minhas botas, céu Chega Toma seu banho Jolly, você me molhou Gente Não, não Espera aí Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Jolly, cadê o Lucas? Ô, Lucas Cadê o seu irmão? É Eu tô preocupada com ele Que ele correu E eu não vi pra onde o bebê foi E ele tá todo molhado Vamos procurar ele, Jess Olha lá Olha o Lucas Lucas Desce daí É pra descer? É Sim, mas por aqui Calma aí, eu já tô descendo Não, não Não Lucas Você tá de castigo Eu amei Essa piscina aqui é bem melhor pra tomar banho Você tá de castigo agora Tira ele dessa piscina Tira Pode sair Onde está o outro? Jolly, que faça alguma coisa Pega ele Tira ele Pode sair dessa piscina Que isso Calma, agora vocês vão vestir roupa Chega, chega Você tá quase acabando de beber Pois é, porque agora sua mãe vai buscar vocês Minha mãe já tá chegando Eu queria ficar mais com vocês Para, bebê chato É, Jessica, eu acho que já deu Vamos vestir uma roupa neles Vai, pode sair da piscina Vamos, vamos, vamos Deixa eu te ajudar Vem Vem Fiquem aqui que eu vou pegar uma toalha Gente, já peguei umas toalhas aqui Vamos dar banho nos meninos E secar eles Já tem um chuveiro aqui Mais uma, outra Não, eu vou banhar Já mostra os meninos prontos para vocês Meninos já tomaram banho Já estão de roupa E agora eles estão até tranquilos Você tá com soninho, bebê? Gente, mesmo assim Eles continuam birrentos Oi, Jolly Jolly, que você pulou na piscina E virou uma criança Tá, vamos colocar eles Vamos colocar eles para dormir, então Lucas, pode deitar ali Meu Deus Eu queria deitar do outro lado Então deita do outro lado Vai, vai Sem briga, gente Vai, deita aí O Theo já tá quietinho Eu e o Jolly trouxemos um presente especial Para eles dormirem bem Um biquinho Rosa Rosa, o que que tem? Pode ficar quieto Deita, deita Eu vou entregar o biquinho azul Isso, faz ele dormir Theo, você precisa dormir Porque você tem que descansar Porque ele ficou com que sua mãe Vai vir te buscar É, minha mãe vai vir me buscar A mãe tá ficando de novo Então deita, deita O que é isso? Ele dormiu Acorda Para Oh, meu amigo Oh, meu amigo Gente Meu Deus Gente, o Johnny que já tá morto Porque ele tá muito cansado Vocês vão dormir Vocês não gastaram energia, não? O que que você fez? Bom que o Lucas já está dormindo Agora a nossa missão É só colocar o Theo pra dormir Theo, chega Vai que tá ficando escuro já Tola seu bico Vai dormir É, gente Eu acho que as crianças já dormiram Eu acho que tá dando certo Elas tão ficando quietinhas Só que parece que eles estão tendo uns pesadelos Porque eles falam até dormindo Virei pra trás E o menino tava deitado ali Eles são meio estranhos mesmo, gente Gente, os meninos realmente dormiram Viemos aqui pra fora Pra não acordar eles É, gente Ser pai não é fácil Então esse foi o vídeo, gente Se vocês gostaram que a gente cuidou de bebês por 24 horas Deixa o like e se inscreve no canal É isso, gente Comenta muito se vocês querem mais vídeos como esse Um beijo E eu amo vocês